Com certeza, em primeiro lugar, a gente agradece a Deus por essa oportunidade. Agradece ao povo de Tumtum, a pessoa do Fernando, que confiou no nosso trabalho. Agradecemos a você também, que sempre nos apoiou fazendo a célula com os atletas. Como você fez os jogos difíceis, nós sabíamos que a equipe do Timon é uma equipe difícil de jogar. A gente sabia que esse jogo seria um jogo de detalhe, foi o mais que a gente conversou. Mas a nossa equipe estava preparada, graças a Deus. Os atletas que a gente contratou, atletas comprometidos, atletas de caráter, que vieram para somar nesse projeto, que a torcida do Tumtum sempre acreditou, que a gente voltaria para esse acesso. E agora, como eu sempre falo, é um passe de cada vez. A gente brigou pela classificação, depois brigamos pelo acesso. Agora, todo respeito à equipe do Imperatriz. A gente sabe também que é um jogo difícil. Já tivemos esse confronto e não vai ser fácil. Mas o nosso objetivo já foi alcançado, que foi esse acesso. E parabéns, tanto o Fernando Pessoa, o gestor maior, como essa torcida maravilhosa. Eu só tenho agradecido.